Caíam? Vamos ver se vai dar certo. Ah, voltamos! Ah, o vídeo foi encerrado. A Gleide estava passando pra mim que encerrou o vídeo, né? Olha! E encerrou em que parte, Gleide? Em que parte que encerrou aqui? Eu não sei até onde nós fomos. Eu acho que você estava falando, Val, justamente sobre essa raiva, né? Que a gente vai guardando e aí soltando aos poucos também pra não... Não, não é... Vamos colocar em doses homeopáticas, né? Então a gente pontua, a gente destila um pouquinho do nosso fel. Um exemplo muito curioso, quando a pessoa retira a vesícula, porque hoje cálculo renal, clinicamente, é tratado com remoção da vesícula. E é um procedimento simples até, por vídeo laparoscopia, é feito uma sucção. Como a vesícula não é um órgão vital, porque a vesícula apenas armazena a bile que o fígado produz. Então, se a pessoa remove a vesícula, o fígado continua produzindo a bile, que ela é despejada no duodeno naturalmente, como se fosse uma ligação direta. Mesmo o duto bilhar do fígado, ele leva até o duodeno a bile. Então, se tiver vesícula, ela armazena essa bile para secretar apenas quando a gente come alimentos mais gordurosos e tudo. Se não tiver a vesícula bilhar, o duodeno recebe uma dose contínua de bile normalmente. Então, quando a pessoa tira a vesícula, ela adota um comportamento diferente, de ser mais pontual na sua colocação, ela não leva muito desaforo para casa, ela já destila o veneninho dela ali, em loco. É aquela história, se de repente incomoda, ela já coloca uma brincadeira meio maliciosa lá. A pessoa está toda sensual ali, você está babando. Você está babando na dela. Quer dizer, já dá logo, a outra rebola tanto, e você está babando, logo o traseiro desatarraxa dela cai e vai machucar o seu maxilar, de tanto que você fica a boca aberta olhando. Então, você já dá a dica ali, loco. Ou seja, aquela brincadeira mais maliciosa. Mas é uma forma... E quando a pessoa perde a vesícula, perde um pouco as papas na língua, sabe? Ela já solta mais rápido. Porque parece que é aquele ambiente interno que me permite, aquele ambiente interior que me permite postergar, protelar, e depois chamar para uma DR, para uma conversa mais séria. Depois conversamos desse respeito. Me aguarde, a gente conversa sobre esse fato. Depois a gente vai discutir isso no momento oportuno. Então, essa tolerância para o momento oportuno, que a vesícula biliar metafisicamente representa, a pessoa perde um pouco. Então, o verde de câncer de vesícula é assim, não deixe que todas as suas indignações fiquem guardadas, paradas, porque isso te contamina. E o contágio disso acaba sendo na vesícula biliar. O Marco perguntou aqui, se quem retira a vesícula, Val, fica mais depressivo e menos sensível. E menos o que? Eu perdi a última palavra. Sensível. Não, depressivo não, porque fica até mais proativo. Há um estímulo à proatividade. Não me agradou, eu já não tenho papas na língua. Eu já... Então, há uma tendência de ser mais depressivo. Quem tem a vesícula com problema, porque reprime sua impetuosidade. Ai, será que tudo bem eu falar? Será que eu não vou ferir suscetibilidade? Será que a pessoa se tocou? Será que ela tomou um chá de simancol? Aí, eu acabo ficando mais retraído e menos proativo. Quando a gente tira a vesícula, há uma tendência da gente se tornar mais proativo, mais pé no peito, mais expressivo nesse sentido. E quando você coloca mais deprimido, não, e sim mais proativo. Ele perguntou mesmo mais depressivo ou... Ou menos sensível, é. Menos sensível. E menos sensível até sim. Então, olha, desculpa se vai te ferir tua sensibilidade, suscetibilidade, mas eu não vou guardar isso pra mim, não. Então, pode ser um pouco menos sensível, mas não depressivo. Menos sensível assim, poxa, eleva a Patrícia. Dá uma tolerância pra ela. Não, já vai pé no peito. Ah, já vai de sola. Guarda pra depois em off. Fala, olha, Patrícia, teu vermelho chamou mais atenção do que eu na live. Me incomodou, viu? Na próxima, na próxima eu coloco um lilás. Aí você vai ficar mais elevado que eu na live. Não vai ter jeito, Patrícia. Então, assim... Não, permita, permita. Então, assim, se supostamente eu tivesse incomodado com o teu vermelho, aquela questão do casamento, onde a estrela é a noiva, a madrinha vai de vermelho, a convidada vai de um longo vermelho, ela chama mais atenção, então incomoda a figura principal do casamento, da festa, que é a noiva. Então, se incomodasse o vermelho a mim, eu teria a tolerância de esperar depois, chamar você em off, comentar isso. Isso é vesícula bilhar. Viria até mais a calhar. Se eu tiro a vesícula, eu acabo perdendo a sensibilidade desse fino trato. Dizia assim, Patrícia, com esse vermelho, você está querendo o quê? Chama mais atenção que eu? Já vai pé no peito. Está claro? Então, por isso que pode até falar que fica um pouco menos sensível, porque não se situa muito nesse linear das boas relações. E aí, agora, caminhando para as nossas campanhas, a gente vai para o roxo, porque no roxo a gente tem três que também são bem conhecidas, né? Isso. Lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Você quer começar por qual? Olha só. Vamos começar pela sequência, o lúpus, né? Lúpus é uma doença do sangue autoimune. E quando a gente faz uma leitura metafísica das doenças autoimune, qual é a emoção que está em desequilíbrio? Aquela emoção de condescendência para consigo, de autoamizade, de autocompanheirismo, de respeitar o meu limite, de me aceitar enquanto pessoa na ocasião. Então, eu diria que a saúde sanguínea sua é quando você está na sua, como Patrícia, fazendo essa live da maneira como você escolhe, escolheu vermelho, porque cromoterapicamente te encantou. E assim você está do seu lado, você tem essa cumplicidade para consigo. Agora, você poderia se rebelar contra você e perder esse autocompanheirismo, que seria a causa metafísica do lúpus, por exemplo. E você aí entraria numa, de nossa, acho que eu estou querendo chamar mais atenção com o Val Capel, eu devo estar ferindo a suscetibilidade dele, eu devo estar querendo arrasar mais que o outro, onde já se viu, isso é meio nada a ver. Você começaria a se auto-atacar, a se auto-degladiar. Então, a doença do lúpus é essa falta de autoamizade. Então, vamos fazer do fevereiro roxo a campanha do lúpus para preservar a autoamizade, ser nosso amigo. Porque, por amizade a mim, às vezes você não é tão amiga sua. Como seria amiga sua? Está do seu lado no vermelho que você escolheu. Mas aí você fica mais partidário a mim, nossa, acho que eu estou ferindo suscetibilidade do Val Capel com esse vermelho, arrasando mais que ele. E aí você acaba se auto-atacando, se auto-degladiando e não preserva a auto-amizade. Então, ok. Se em alguma circunstância eu não causei, eu causei uma má impressão, eu causei um mal-estar, vou me reiterar, mas eu não vou perder a amizade comigo. Era o que eu sabia, era o que eu achava, era o que eu tinha para o momento. Então, vamos fazer o fevereiro roxo o mês da auto-amizade, de preservar o auto-companheirismo, que é a prevenção metafísica da saúde do lúpus, tá? Então, no tocante ao lúpus é isso. Vamos à sequência, a próxima então, pela sequência, a fibromialgia? Vamos, que inclusive eu tenho até pessoas próximas, conheço, que deram depoimento sobre fibromialgia e num primeiro momento é difícil, né? Quando você ouve, porque a pessoa fala de uma dor que tudo é investigado, tudo é investigado, mas não aparece assim, não é fácil, né? Mas a pessoa sente. O que a gente pode falar na metafísica da saúde? O que tem por trás? É, olha, esse quadro que você colocou, patológico, a fibromialgia, é uma dor que só faz doer e não tem o que encontra, não tem o que trata, não tem o que ameniza. Não há um analgésico, né? Que vai agir. Você sabe que às vezes a questão do lúpus, a questão do reumatismo, são situações muito subjetivas e aí a fibromialgia mais subjetiva ainda. A fibromialgia é apontada os 16 pontos na nuca, atrás aqui do ombro, na perna, atrás na região lombar, 16 pontos doloridos, mas o fibromialgico fala assim, não tem 16 pontos, tem centenas de pontos. É do fio de cabelo à unha do pé, dói tudo. Então, é muita dor. Eu digo assim, para o fibromialgico, um momento com menos dor é digno de ser festejado. Horas sem dores, sem dor, é para ser comemorado. E o maior presente, um dia sem dor. Meu Deus do céu. Ah, que graça seria, que dádiva essa que eu acordei sem dor. Ai, que tudo, como a vida é maravilhosa, tudo fica bom sem dor, porque com dor tudo fica ruim. Então, esse admirar dos bons momentos, esse apreciar de uma colaboração, de uma parceria, um colaborar com menos sintomas, ai, olha, tá aí, nós temos tanta chuva nessa época, mas a seca estava nos assolando tanto, a falta de água. Sabe, o que a gente pode comparar como comportamentos fibromiálgicos, ai, que dia chuvou, se estragou o dia, né? Poxa, mas antes estava tão seca, que estava acabando, com os níveis da represa. Então, é aquela eterna satisfação do ser humano que explica um pouco a fibromialgia, nada tá bom. tudo é motivo de reclamação, né? Então, nada tá bom, tudo é motivo de reclamação. Que relação tem isso com a fibromialgia? A pessoa acaba vendo o quão sofrido, o quão exaustivo, o quão difícil, o quanto a situação pesa sobre ela. Meu Deus, é tudo nas minhas costas. Se eu não der conto que vai ser, gente, a vida de todo mundo, o bem-estar de todo mundo, gente, como vai ser? E se eu não der conta? É muito pesado pra mim, esse é o sentimento fibromialgico. Mas antes de somatizar a fibromialgia, porque antes de somatizar a fibromialgia, tudo é muito dolorido. Ai, gente, ir na padaria com esse sol danado, ir na padaria com essa chuva. Gente, a padaria tá perto da minha casa, eu tô morando perto da padaria, celebre isso. Não, é que é difícil pra eu ir na padaria, tô cansado, só eu que vou, não vai mais ninguém. Eu tenho um monte de trabalho, ainda mais a padaria. Tudo fica muito pesado e por, por que não dizer, dolorido, é exaustivo. Só que aí, somatizamos a fibromialgia e tem dor em tudo, toda hora, a todo lugar, a todo momento. aí é o ciclo vicioso. Porque agora, com tanta dor, ir até a padaria é mais difícil. Com tanta dor, cuidar de tudo é ainda pior. Mas quando não tinha dor, eu fazia com esse pesar e esse dolorido. Droga, se não for eu fazer, isso não anda. Como é difícil eu ter que dar conta de tudo. É tudo nas minhas costas, sobra tudo pra mim. Então, eu vou tendo ações na vida de forma a me ferir tanto que aí, eu somatizo a fibromialgia, aí, a ferida da dor é crônica, que é a fibromialgia, dói ininterruptamente. Às vezes, eu estou explicando, Patrícia, e dá uma travada. Trava a minha explicação também? Ou eu continuo explicando? Porque você fica travada na ampulheta e eu continuo explicando. Trava a minha comunicação quando fica na ampulheta, quando eu estou explicando? Agora, por exemplo? Não, pra mim, a sua explicação está ótima. De vez em quando, dá uma travada na imagem. Na imagem. Mas a sonoridade continua? Sim, continua. Então, tá bom. Porque, às vezes, eu estou falando e vejo a ampulheta no seu semblante, o disquinho, e trava você. Aí, fica aquela dúvida assim, será que estão me ouvindo? Continuo falando? Será que eu estou falando aqui duas horas à toa e ninguém me amizou nada? Exato, né? Então, fica um misto assim. Estou sendo ouvido ou estou falando, né? Então, tá saindo. Ok. Então, esse exemplo que eu estava te dando da fibromialgia, fica muito dolorido. Tudo é com muita dor e depois o resultado é ter dor e aí fica mais difícil com dor. Então, precisamos mudar o ciclo vicioso. Como? Contemplando uma hora sem dor. Que benção! Um dia sem dor, que milagre! E aí, a gente vai revertendo o ciclo. E, mesmo com dor, pondo leveza, tentando com uma certa sutileza, com menos pesar, além, né, do que a dor já nos pesa. porque é aquela história, o fibromialgico, ele sabe o quanto dor ele tem para tudo que ele faz. Tudo dói muito. Então, às vezes ele fala, é, mas com a dor que eu tenho, tão crônica, qualquer coisa que eu faço é duplamente mais difícil e dolorido. Então, tenta pelo menos amenizar um pouco para você começar a reverter isso. E ao rosto da fibromialgia, a gente tem o azul, que é a cor analgésica, fundamental. É o azul para a dor. Então, vamos fazer do fevereiro roxo na prevenção da fibromialgia, uma aplicação da luz azul pela cromoterapia e uma consciência metafísica de menos sofrimento naquilo que é necessário para a sua existência, para a sua, para fazer a comida, vai cuidar das suas coisas, vai até a padaria, vai buscar o que precisa no mercado com menos sofrência. Sofrência basta as músicas sertanejas ou aquelas de sofrência crônica. Deixa que as músicas cante o sofrimento. Agora, só dance fazendo o que for possível sem movimento brusco pelas dores no corpo. Também não dá para dançar muito entusiasmado, não. E agora, Val, por último, nessa nossa lista de prevenção do mês de fevereiro, a gente chama atenção do roxo para o Alzheimer. O que na metafísica da saúde e também na cromoterapia a gente pode trazer como um complemento, um benefício? Você vê, o Alzheimer é uma doença que ela acaba assolando as pessoas numa fase mais senil e é muito subjetiva porque os sugos cerebrais eles reduzem o tamanho e aí fica aquela questão um pouco subjetiva. Será um esquecimento da senilidade? Será um Alzheimer? Então, tem aí essa confusão de diagnóstico. mas o Alzheimer ele tem pontos assim muito específicos. É uma perda de memória recente, atual, de agora, de minutos ou horas anteriores. e às vezes confunde um pouco o estresse. Você fica onde eu coloquei meu óculos? Será que eu estou com Alzheimer? Não, estresse, desatenção, nada a ver. De repente você vai pegar alguma coisa, deixa fora, esquece que pegou, não sabe onde pôs. Mas parte de toda uma subjetividade do nosso cotidiano que o estresse... Agora, o Alzheimer começa a esquecer coisas assim, pontuais. Eu acabei de comer, digo, não comi, não comi. Eu vou fazer uma coisa e esqueço o principal daquilo. Quer dizer, peraí, você veio para fazer isso e não trouxe? Não, trazer para quê? Trazer o quê? Para fazer isso? Não. E quem disse que eu ia fazer isso? Quer dizer, há um lapso de consciência pontual, momentâneo. e uma lembrança da vida pregressa, de toda a infância, a juventude. Então, a primeira fase do Alzheimer é esse esquecimento momentâneo. Na segunda fase já é mais agressivo, já fica mais intenso, já tem impulsos assim, não, eu não vou tomar banho porque eu já tomei, ou eu quero comer de novo porque eu não comi, saiu da mesa. Então, são esquecimentos assim muito pontuais e fica muito difícil para o cuidador do doente de Alzheimer. E pela metafísica da saúde, o Alzheimer é a falta de referência de si na vida, de fincar a bandeira do eu existo no ambiente onde eu atuo. Essa é minha casa, eu atuo aqui, esse é o meu espaço, eu tenho direito a ele, esse é o meu assunto, eu conheço sobre ele. Então, quando eu não fico a bandeira de existência minha no ambiente, então aquela pessoa que nunca foi tão persuasiva, foi tão assim, de alto lá, olha, hoje eu fiz isso, quem quiser como, senão o restaurante está aceitando o cliente, vai comer fora. Se quiser comer aqui, é isso, se não quiser, vai comer fora. Bem pontual. Não, eu não tenho isso, eu fiz uma comida, será que eu fiz o que vocês queriam comer? Como eu fiz o que vocês queriam comer? Se vocês quiserem comer outra coisa, façam vocês ou me peçam que eu faça. Nem pediu nada, eu fiz o que tinha vontade, deu para fazer ali. Então, falta esse fincar a bandeira, essa referência de vida. E ao longo de uma vida, a pessoa não se referencia, fica meio descolada, do tipo, não fede, não cheira, não é nem tão percebida. Mas existe uma pessoa que era muito encrenqueira, muito, assim, estúpida, e aí há uma interpretação assim, ah, está vendo? Escorraçou todo mundo, ao longo de toda a vida. Se eu não coloco dinheiro nessa casa, essa camada de vagabundo não come. Se não for eu aqui dentro, essa casa cai. E sempre foi muito agressivo, hostil, e depois tem Alzheimer. Aí dá para entender o que era aquela agressividade. Tendo nos sete, nos quatro cantos da casa, de que ela habitava ali. Porque, no fundo, ela não se sentia presente ali. Ela tentava, aos gritos, marcar sua presença. Mas se ela somatiza lá na frente um Alzheimer, é porque ela não se sentia presente parte do ambiente. Então, vamos prevenir o Alzheimer? De que forma? Fincando a bandeira. De quem nós somos nessa história? Que pito eu toco no meu grupo? Quem sou eu diante dos amigos? Vamos dar referência, gente. Olha, isso é meu. Autenticar a nossa obra. Quem fez isso? Eu. Eu. Você está bom, está ruim, ok, mas fui eu que fiz. Fique a bandeira. Quem sugeriu isso? Fui eu. Quem participou dessa? Eu. Defina-se. Então, no fevereiro roxo, prevenção do Alzheimer, vamos começar a nos referenciar. Patrícia Falcoz, repórter, Val Capelli, psicólogo, referência. Você está falando como metafísico? Metafísico. Sou cromoterapeuta. Não, assim, sabe, eu conheço um pouco de metafísica. Não é questão, isso é meio, como assim, um pouco. Você escreve cinco livros, estuda há 30 anos. Espera, você quer o que? Flores? Ah, não. Eu manjo de metafísica pelos meus 30 anos debruçados, não é nenhuma questão de supervalorização. É de real valorização do conhecimento. Agora, tem muitas coisas que eu não sei, estou estudando. Estou estudando os olhos agora, nos órgãos do sentido. Estou estudando paladar, olfato. Estou estudando. Mas, assim, muitos assuntos eu já estudei. Alzheimer, por exemplo, foi publicado no volume 4 do Sistema Nervoso. E quando eu me dirijo ao doente de Alzheimer, eu não me dirijo ao doente, eu me dirijo mais ao cuidador do doente de Alzheimer, que não pode esquecer dele. A Bras tem um caderno de indicações para o cuidador do doente de Alzheimer, que anula a sua vida, se anula por completo. Então, o beabá é assim, tire um dia para você, vá ao cinema, vá jantar fora um dia, não se abandone. Tem até na descrição de não esquecer, faça sexo com seu parceiro, que a pessoa esquece de tudo, vive em prol do cuidar do doente, que ela se anula. Então, eu diria assim, cuidar do doente de Alzheimer, muitas vezes, nos leva a uma anulação nossa também. E isso nos faz mal. Então, vamos, no fevereiro, roxo, prevenir o Alzheimer sem perder a nossa referência. Fazer aquilo que nós fazemos, o que dá sentido à nossa existência. E aí, o roxo, Patrícia, está associado porque o violeta, essa alteração dos subos cerebrais, o violeta é uma cor que energiza a região encefálica. Então, fala roxo do Alzheimer, roxo é uma nuance do violeta e o violeta representa bem essa energia positiva para o Alzheimer. Representa também poder, autoridade e comando. Poxa, se essa pessoa assumisse o poder de ser ela, ela já melhorava o padrão ao longo da experiência de vida dela. Val, te ouvi muito bem, você está me ouvindo. Eu não sei se deu aquela travada de novo da internet, mas a sua explicação ficou ótima, não cortou nenhum trecho. Acho que a gente conseguiu para essa nossa primeira proposta contemplar essas campanhas de fevereiro. Acho que tem muito conteúdo para as pessoas começarem também a olhar, abrir um pouco essa percepção desse olhar metafísico que você trouxe, que você explicou para quem quiser mais conhecer, ir atrás também e pensar. Eu acho que no começo você dizia pensar eu já tenho isso já se manifestou, está aí e enfim, tenho que conviver com isso, mas o que eu posso aprender, o que tem por trás disso no meu emocional para que talvez eu não repita esse padrão daqui para frente ou para que eu possa agora tomando consciência ter um novo olhar. Isso. Esse novo olhar ele já é bastante positivo porque você está cuidando clinicamente, na medicina, ok, e você precisa encarar de uma nova maneira as situações da vida com essa consciência e também olhar de que a doença não vem por um acaso infortuno, infeliz. Ela tem a ver com o conteúdo seu e a metafísica da saúde vai nesse ponto que você precisa rever dentro de você e melhorar para você reverter esse quadro interior primeiramente e o tratamento ter um benefício da melhora interna para que a medicação haja melhor, para que o médico seja mais assertivo no tratamento e a resposta seja boa daquilo que você está fazendo para o cuidado clínico orgânico. Val, muito obrigada, você viu que eu estou no no foco hoje, no horário. Impressionante, olha, em cima, fechamos tudo, cromoterapia, metafísica, campanhas de fevereiro são três cores, são três, cinco doenças de prevenção e em uma hora nossa, realmente amanhã 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 quando eu for trabalhar vou botar um vermelho para ver se você vai no foco, você vai com a fertilidade. Horário, sequência de tarefa, cumprimento de pauta, assim, vermelho, é a cor melhor para isso. Val, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento tão incrível, sou sua fã, se eu tenho esse conhecimento aqui para para dar uns pitacos é porque o professor é bom, então fica mais fácil, o que não, fica de olho, porque na próxima eu vou botar o roxo, viu? Nossa, vai vir assim, dominando o assunto, eu vou precisar dar até uma lida antes. Querida, eu adoro também fazer live com você, sinto assim, uma empatia muito bacana, uma, sabe, uma energia muito gostosa, um interesse, uma energia positiva, adoro isso, agora ficou um compromisso mensal das campanhas do ano, do mês, né, e também durante o mês vamos criar mais algumas coisas para quem sabe quinzenal, ou no mínimo uma vez por mês da campanha de prevenção daquele mês, nós vamos sempre fazer, né, Adorei, curto muito fazer a live com você. Assunto é o que não falta, agora que a gente descobriu essa sintonia de aniversário, você entrega, eu recebo. E vamos nessa, olha, minha primeiro decanato de peixe e o último decanato de aquário de 18, 19 de fevereiro, estamos juntos nos nossos aniversários, né? Muito bom, Val, muito bom, adorei começar esse fevereiro junto com você, obrigada, viu? E a gente se encontra logo, logo. Nos encontramos sim. Beijo para você. Obrigada por quem participou, as pessoas que me mandaram perguntas, o pessoal que mandou abraço, beijo, obrigada. Exato, e um beijo na alma de todo mundo que está assistindo a gente também, super bacana. Depois a gente coloca isso nas redes sociais, amplia muito mais, mas valeu esse momento, adorei estar com você e com os seus seguidores nessa live. Delícia. Beijo, Val. Obrigada, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.